Música Eu não paro de pensar no próximo espetáculo, Pauletti. Indecência e luminosidade, pecado. A praxis do improvável junta a epifania da desordem. Aqui no Rio do Espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso, a nossa arma é o The Post. O Moulin Rouge do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da favela. Bem-vindos ao Chão de Estrela! Meu vó, você sabe que eu não gosto de quando você traz o tudo pra cá, Deus. Porque não é lugar pra criança, não é? Leste, não tem ambiente adequado, não. Tem educação adequada, viu? Ele me chamou de criança! Chamou? Chamei, sim. Peraí, né, pai? Meu povo, esse aqui é lindo. Vou avisando logo que ele é meu cunhado. Entendeu? Porque eu amo a minha irmã e eu conheço a minha mandada. Então vocês vão habitando o ataque. Onde você mora? Eu moro no quartel. No quartel? Não é infiltrado. É uma agente da habitadura. Alguém aqui ama a mãe? Respeitamos nossa mãe, mas amamos nossa pátria, Senhor! A quem vocês devem obediência e respeito? A pátria e só a pátria, Senhor! Vamos aqui, nós somos chão de estrelas O nosso show vai estrear Mas não foi grande, nós somos perigosas De gostosinhas e amorosas E vem aqui, entre nessa dança E vem a ter vontade Música 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 Obrigado.